Fala pessoal, chique na bota, espero que sim, a notícia acontece com certeza, medo possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, essa senhora junto ao apoio de vocês, a vocês que nos incentivam, meu eterno agradecimento, na mesma folha do caderno. Planaltina 03 Ceilândia, outras informações, primeiro lugar, está o Ceilândia com nove pontos, segundo lugar, o Capital do Distrito Federal com sete pontos, terceiro lugar, o Paranoá com sete pontos, quarto lugar, o Brasiliense com seis pontos, quinto lugar, o Gama com seis pontos, em sexto lugar, o Santa Maria, não tem aqui a pontuação, enfim, deve ser seis pontos também, ou cinco pontos, sétimo lugar está o Ceilandense com três pontos, oitavo lugar está, vamos ver aqui, o Real Brasília com um ponto, duas imagens compartilhadas, no, cadê aqui, por Ronald até então, no status do WhatsApp, no domingo, 28 de janeiro de 2024, a partir das 18h14, então deve ser o Campeonato Candangão, Candango, Campeonato Candangão 2024, esses teus times estão bem, estão bem, hein, meu irmão, no caso, chique na bota, tá bom.